Sambique celebrou no passado 11 de abril o Dia Nacional do Jornalista, enquanto o Sindicato Nacional de Jornalistas completou 40 anos de existência. Organizações da sociedade civil, em parceria com a Universidade Pedagógica, discutiram os desafios e o futuro do jornalismo. Não podemos continuar com pessoas na profissão que não querem seguir o princípio ético, Eduardo Constantino, dirigente máximo do SNJ, está preocupado com os princípios de ética e ideologia profissional, por isso olha para a carteira profissional como solução do problema. A carteira profissional vai ajudar a separar o trigo do joio, como se costuma dizer. É a questão da responsabilidade, da ética e da ideologia profissional. Às vezes descarrilhamos muito neste aspecto, porque queremos ser os primeiros a informar, porque tratamos a informação de uma forma superficial. Apesar do país possuir legislação que protege os jornalistas, a segurança continua a ser apontada como o maior problema para o exercício da sua profissão com tranquilidade. A liberdade de imprensa, acho que o nosso país está em um bom caminho, tirando um e outro casos que nos fazem regredir nesta questão da liberdade de imprensa e também nos rankings internacionais de liberdade de imprensa. Eu penso que o nosso país já avançou um pouco em relação a essa vivência das liberdades, mas ainda temos muito o que caminhar, porque na medida em que nós avançamos, em algum momento, em certos momentos, nós vemos regressões. Em vez de progredir sempre para frente, em alguns momentos o país vai regredindo, como nós percebemos, uma tendência a silenciar os jornalistas, tendência a ameaçar essa liberdade. As pessoas ficam com medo de falar o que pensam. Portanto, são direitos que estão consagrados na Constituição da República e que devem ser exercidos pelos profissionais de comunidade social e não só. Portanto, existem alguns desafios, nomeadamente a questão do sequestro dos jornalistas, a questão das mortes dos jornalistas, sobretudo aqueles que trazem uma opinião diferente ou divergente daquela que é definida pelo poder instalado. A sociedade civil considera que a solução dos problemas relacionados aos jornalistas está com os próprios profissionais da comunicação social. Já deviam ter vindo à rua todos os jornalistas, queremos segurança na nossa vida. Mas não fazem. O que é que tu vais fazer? Vai ser o meu apelo que vai ajudar os jornalistas? Não vai ser o meu apelo. Não. É preciso fazer uma reflexão como uma classe. Tem que fazer uma ação como classe de jornalistas. Só isso é o que nos pode salvar. A produção e disseminação de informação de forma inclusiva também mereceu espaço no dia do jornalista. Leonel da Saveka, diretora do curso de jornalismo na Universidade Pedagógica de Moçambique, considerou que os jornalistas devem estar preparados para informar a todos sem qualquer distinção. Os órgãos de comunicação, tanto hegemônicos como comunitários, precisam ter presente essas questões de inclusão social. E logo, nós estamos a pensar que na formação de jornalistas, então temos que prever essas questões. O jornalista tem que ter essa habilidade de poder produzir conteúdos no âmbito da inclusão social. Estiveram presentes no evento jornalistas, estudantes de jornalismo, membros da sociedade civil e do governo.